Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Clash of Clans, mas antes galera eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui ó Loja.canalvgames.com, camiseta exclusiva lá do Nubizão aqui ó, se vocês quiserem acessar, confere aí, primeiro link na descrição rapaziada Mas agora de volta ao Clash of Clans, estamos aqui ó, com a nossa vila porque é o seguinte mano, todo final de semana tem aí um negócio da hora novo Que eu não sabia, que eu achei muito da hora, tem esse esqueminha aqui ó, dos mini jogos do clã mano, eu achei sensacional velho Sério, eu não sabia disso, eu não manjava absolutamente nada E aí tem algumas coisas pra vocês pegarem aqui ó, eu vou pegar isso daqui, isso aqui que é gemas, eu acho, sei lá, acho que compensa Vou pegar Tem esses feitiços também que na época que eu jogava bastante não existia, que é o feitiço de poder que acelera o nível, os níveis, até o nível máximo da tropa em uma hora Pra mim não compensa isso O que é isso aqui? É, o coletor de recursos? Não, eu vou colocar isso aqui que é a aceleração dos quartéis, dos heróis e dos laboratórios Aqui, o que que se faz esse livro? Cheio de dicas, de programas, esse livro mais pode ser usado para concluir instantaneamente qualquer minoria de tropa em andamento Ok mano, eu vou pegar isso daqui, enviado para o castelo Ok mano, enviado para o castelo Top demais E aí todo final de semana tem isso daí, eu demorei só um pouquinho pra gravar isso daí pra vocês né Mas enfim, e agora eu vou fazer também esse é meu ataque aqui ó Que é o ataque da Valkyria mano, eu tenho que fazer 6 unidades de Valkyria Tenho que fazer 10 ataques né, com 6 Valkyrias no mínimo E ela tá saindo mais barato, então bora atacar de Valkyria Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia abrir o clã Hum, tá bom, mas eu acho que eu não vou nesse aqui ainda não Eu sei que eu falei pra vocês que eu ia fazer uma live sexta-feira e abrir o clã Mas acabou que ó, que eu fiz live de Clash Royale mesmo, que tinha um desafio lá pra fazer Enfim, peço desculpa pra vocês Olha, essa daqui é boa hein, será que eu vou conseguir limpar essa vila? Não sei se eu vou conseguir limpar essa vila, mas vamos tentar Vamos abrir aqui ó Vamos dar uma limpada aqui Valkyrias Valkyrias, minhas meninas Façam as festas Façam as festas Olha como elas limpam isso Que isso mano, elas são absurdas demais Tá maluco Não vou mentir pra vocês Eu não manjo nada de jogar com elas, tá ligado Mas que elas são cavala Meu amigo, olha isso mano, elas limparam praticamente a vila inteira dos caras já Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui Elas já limparam praticamente a vila inteira dos caras Praticamente não, já acabaram com a vila do maluco Vou jogar você aqui ó, só pra dar Olha meus golems mano, sobrou golem pra caramba Vivo filho Só uma poder aqui, só pra ganhar mesmo Que isso mano, olha quanta valkyria viva ainda Tudo bem que a gente pegou uma vila fraca né, uma vila inativa Mas mano, tá absurdo a força dessas valkyrias mano Bora deixar fazendo aqui mais uma Vamos ver, vamos só tirar aqui a cura Que eu já tenho E vamos fazer um ataque aqui Nesta vila Essa vila aqui galera, sinceramente eu não sou muito fã não Não vou mentir pra vocês Não sou muito fã, não gostei Não, não sei, não sei, não sei galera Não curti muito essa bagaça não Vamos pra isso daqui Dez minutos, rapidinho Vamos ver o que mais tem pra eu parar Eu preciso parar esse daqui para o nível Ah, esse aqui eu não consigo Para o nível 4 Porque daí eu consigo colocar lá na minha vila principal também Canhão duplo mano Que vai fazer a diferencinha absurda Esse aqui é duas horas Esse aqui é duas horas Qual dos dois fica melhor? 88 pontos E esse daqui 76, tá Eu vou parar isso daqui Só que eu vou fazer um ataquezinho aqui né Porque senão Eu vou ficar sem a paradinha para atacar ali Aí é a zé da marmita né meus queridos Ó, vamos fazer aqui ó 4 aqui 4 Eu acho que eu ganhei essa daqui já Ah, ele tem tesa Filha da mãe Putz Eu não tenho tesa ainda na minha vila Eu sou um merda né meu irmão Tenho um tesla na minha vila Eu preciso upar também Para conseguir esse bagulho de gema aqui também Para ganhar gema Não sei como é que funciona Sinceramente Não sei como é que funciona Não sei se dá gema de verdade Se dá muita gema Se dá pouca gema Mas dando gema né galera A galera sempre pede Ah, dá gema, dá gema, dá gema Tá aí mano, deu gema Tá valendo já né 65% Ok Olha a teslazinha comeu nós Não sei se eu vou ganhar não Vamos ver Ganhamos O cara fez quanto? O cara fez 36% Meu layoutzinho não tá lá naquelas coisas Mas tá Tá bacana Eu vou ver Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Esse aqui já tá full Posso fazer a tesla Posso fazer esse negócio aqui O que é esse esmagador mano? Esmagador de seu espaço Pessoal Essa pedra não acaba com as unidades terrestres Com um belo golpe Nunca vi isso aqui na minha vida Velho 120 mil de ouro Olha, dá pra gente fazer mais um ataque Pra conseguir colocar ela hein Eu vou colocar esse bagulho mano Não sei o que serve Sei lá Não sei se ele é bom ou é ruim Vamos compensar mais colocar a tesla Será mano Agora eu tô na dúvida Esse aqui é tipo uma armadilha? Deve ser né Acho que eu vou colocar a tesla mano Acho que eu vou meter uma tela Translazona aqui ó Pra caralho Vou meter essa translazona aqui mesmo Não dá nada não Vamos fazer mais um ataque Cheio Falta só aqui ó Vambora O ruim é isso mano Você não consegue desistir da vila Você tem que atacar essa vila e Se lasque Vai dar bom esse ataque não Esse aqui tá foda Tá bravo Vou tentar fazer mais porcentagem mesmo Porque Fora isso Eu não sei se eu vou conseguir ganhar dele não mano Nossa Olha que ataque lixo Eu não sei atacar nesse negócio velho Eu não manjo nada Eu não entendo nada dessa vila aqui Tipo aquele que fica invisível mano What the fuck What the fuck Aquele que fica invisível Bárbaro que tem fúria Preciso desbloquear mais Nossa eu vou levar o CV Porra eu vou levar o CV velho Não acredito Bárbaro que solta a fúria Aquele que fica invisível Tem que Falando isso eu vou ver Eu vou ver se eu consigo desbloquear mais coisa ali mano Boa 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 Eu não sei se tem como desbloquear mais Ok 36% Uma estrela Vamos ver quanto o cara fez Caramba A gente ganhou mano Pô o cara fez 27% Pô se tu fala assim melhor Acho que tá dando bom mano Eu tenho bastante lixira ali O que eu posso upar com lixira aqui mano Fora essa desgraça Isso aqui dá pra upar Olha a gente pode upar mano Por que que eu não peguei isso ainda Pô por que que eu não peguei isso velho Ai agora Pô não vou gastar gema com essa merda Nem fudendo Amanhã eu vou pra esse bagulho aqui Olha eu posso upar Esse negócio tá dando mole velho Pra cabana O que que a gente vai desbloquear Gigante boxeador É um gigante com nome diferente né Basicamente é isso Pelo que eu tô vendo né Enfim Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like no vídeo Se inscreva no canal Se você é novo Acesse a minha loja virtual Loja.canalvg Primeiro link na descrição É nóis Um beijo Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande hein Então por favor Seja o doidão no like É nóis Woo